Esse daqui é o mapa mundial de Jujutsu Kaisen, e cada país é o território de algum personagem. E hoje os personagens de Jujutsu vão fazer uma longa batalha pra ver quem vai conseguir dominar o mundo. Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Jujutsu Kaisen no Minecraft. E essa roleta vai decidir qual vai ser o personagem que vai fazer o seu primeiro ataque, ou seja, o personagem que vai lutar e fazer a investida. Que no caso caiu o... Ai, por pouco não caiu o Sukuna na primeira luta! Caiu o Megumi e Fushiguro. E se eu parei muito errado, eu peço desculpa. E essa flecha vai decidir o lado que o Megumi vai fazer o seu ataque, que no caso caiu pra esquerda e um pouco pra cima. O Megumi se encontra nessa parte aqui no mapa. Se ele atacar pra cima e pra esquerda, só consegue ir na Nobara. Ou seja, na primeira rodada teremos Megumi e Fushiguro versus Nobara. Já estou aqui com o Megumi, que é o personagem que vai fazer o ataque, e o meu parceiro Uski já está com a Nobara, certo Uski? Certo. E acho que você vai conseguir ganhar a batalha? Sim, né? Então demorou, quando essa parede de pedra descer, vai estar valendo o PVP. Ai, Uski, está valendo, mano. Tá. Uh, já chamei aqui os lobão. Oh, mas eu vou falar aqui, vou mandar a Truce. Você soltou um ataque e você deu muito dano, cara. Nossa, agora eu não me empurro muito. Beleza, você está aqui. Toma. Que isso? Olha o elefante! Nossa, o Megumi é muito forte, né, cara? E? Expansão de domínio. Nossa, cara, eu nem sabia que ele tinha expansão de domínio aqui nessa Adam, mano. E você tentando me atacar isso, seu sujo. Será que você... Nossa, mas a minha expansão de domínio só te deixa parada, é? Não, deixa eu seco. Ah, então eu posso aproveitar pra atacar. Nossa, nossa. Uski, quantas de vida você está? Estou com 200. Nossa, muita vida ainda. Você está com quantas de vida? Cara, eu acho que a minha vida deu uma bugadinha, mas estava mostrando 14, velho. Soltar aqui o ataque, soltei mais um. Ah, minha vida voltou, voltou a minha vida, ó. Beleza, calma. Nossa, o ruim... Nossa, o cara não achou isso aí, né? Não vou, cara. Nossa. Não vou, mano. E aí, está dando dano? Tá. E você vai perceber que eu ainda nem usei o meu mais forte? É, você não usou ainda. Não, quantas de vida você está? Com 200 ainda. 200 ainda? Nossa. Não tem nada. Na porrada? E na porrada? Tira quantas de vida? Nada. Nada? Tá, você tira, você tira dano na porrada. Ah, então vai na porrada. Cara, como a Nobara é mais forte do que o Megumi na porrada? Eu tenho um martelo, né? É verdade, né? Tem razão. Nossa, o elefantão. Aí consigo sair... Mano, eu estou com pouca vida. Você está com quantas de vida? Com bastante ainda. Bastante ainda? Caraca, velho. Eu acho que não vai dar para o Megumi não, mano. A Nobara está bem forte, cara. Beleza? Aí. Opa. No! Nossa! Nossa! Você só me deu uma martelada! Caraca, moleque! E eu nem cheguei a usar o Mahoraga, cara. Eu subestimei a... Nossa, subestimei ela, cara. Eu poderia ter me transformado no Mahoraga, mano. Olha isso daqui. Olha, eu estou me transformando no Mahoraga, cara. O pior é que a árvore está bem na frente, mas olha, se liga. A transformação do Megumi em Mahoraga. O Mahoraga está bonitão. Está da hora, não está? Está. Só que o ruim é que as animações demoram muito, né, mano? Mas se liga, olha. Ele bate, aí eu viro uma Mahoraga. E olha os ataques de Mahoraga, mano. Olha, vê se ele é forte. Esse aqui é a porrada dele, olha. Calma aí. Nossa, é muito forte. E se liga, olha os ataques. Toma. Olha isso. Nossa! Bem forte. Nossa senhora. Agora você vai cair e tem esse também. É só eu voltar para o corpo do Megumi, viu? É bem forte. Cara... Mano, bem mole então, mano. Bem mole, velho. Isso aqui, deixa eu ver esse cara aqui. Que curioso. Nossa! É, descobrimos um ataque quebrado da Nobara. Por conta do meu vacilo, né, Megumi Foshiguro foi derrotado. E a Nobara conquistou todo esse território aqui. Por enquanto, a Nobara é o personagem de Jujutsu Kaisen que mais tem território mundial. Mas agora vamos ver quem vai ser o segundo personagem aí para o ataque. E eu assumo que eu quero ver muito o Sukuna, cara. Estou com vontade de jogar de Sukuna. Eu pedi veio e não, cara. Caiu no Toji, que também é um personagem muito forte. E agora a flecha vai decidir o lado que o Toji vai atacar, que no caso caiu para baixo. O Toji se localiza nessa parte do mapa. E se ele vir para baixo, ele só vai de encontro com uma pessoa. Que no caso é o Sukuna. Então teremos a batalha entre Toji versus Sukuna. Já estou aqui com o Toji e o Foshiguro. E você já está com o Sukuna aí, Uski? Já. Deixa eu ver o Sukuna. Nossa, estou até com medo. Mas beleza, então. Assim que esse muro abrir, o PVP vai estar valendo. Bora lá, Uski? Bora. Calma aí. Mano, eu tenho que tomar cuidado, que o seu personagem é muito bizarro de forma. Nossa, Uski. Calma aí, mano. Assim também não vai valer, né? O que deu? Nossa, eu caí aqui no Void. Aí não tem nem luta. Bom, voltei. Vamos. Nossa, você já me pegou no Ultra Combo. Que isso? Ó a minha vida, cara. Ô, isso é muito bizarro, mano. Toma. Cara, eu estou dando dano, pelo menos? Você nem está me acertando. Nossa. Está difícil de te acertar, né? Toma, então. Ah, mano. Os ataques dele deixam ele parado, cara. Que azar. Toma. Eu não estou te acertando? Nossa, por que será? Não sei. Agora está. Acerta sim, pô. Toma. Então, mas você não estava acertando. Sei lá. Eu acho que deve ser de skill. Ai. Tá. Eu tenho uma skill que prende. Pode crer. Toma. Ih, na porrada dá muito dano? Dá bastante. Mano, eu acho que eu vou ter que acabar com isso, né? Acabar com isso? Nossa. Eu vou tentar sair da expansão de domínio com o dash. Eu acho que não vai dar, não. Nossa. Olha isso, galera. Olha que expansão de domínio roubada, mano. Tá? Ah, eu estou conseguindo me mexer. Nossa, olha o dano disso. Beleza. Cara, cara, é você, velho. Não, eu não sei falar. E você fica parado. Nossa. Eu só estou com 100 de vida. Nossa, 90 de vida. Beleza. Mano, pelo menos eu vou tentar te acertar aqui de cima. Você acha que... Nossa. Você quebrou o mapa. Nossa, você quebrou o mapa todo. Não fui eu, não. Não? Foi quem? Beleza. Não fui eu. Eu estou com 70 de vida, cara. Vem. Quanto você está de vida, meu parceiro? 50. Então, acho que dá para ganhar 50, então. Ah, cai debaixo da terra, mano. Falei que ia voltar? Cadê você? Toma. Ah, mano, de novo. Nem você está aqui, cara. Tá, mas eu acho que eu consegui tirar você dele. Ah, mas eu já caí tomando. Ui, 40 de vida. Eu acho que dá para o Toji, hein, mano? Eu acho que dá para o Toji, hein, mano? Nossa, eu acho que não dá, não. Eu acho que não dá, não. Ui. Dá sim. Não dá, mano. Se você soubesse... Eu estava com 1 de vida, cara. Não dava, velho. Não dava, não dava. Chocando um total de 0 pessoas, o Shiguro Toji foi derrotado. E agora o personagem que tem a maior parte mundial é o Sukuna. E agora só restam 3 personagens. Ryumen Sukuna, Nobara e Satoru Gojo brigando pela dominação mundial. Quem irá sair vencedor? Eu não sei quem vai sair vencedor, mas eu desafio você que está assistindo esse vídeo comentar o personagem que vocês acham que vai vencer. E quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho. E vamos para a penúltima batalha. Cara, Satoru Gojo ainda não lutou e eu assumo que eu estou querendo ver ele lutar. Pedir e veio? Pedir e veio porque Satoru Gojo vai fazer o seu ataque. E agora vamos ver o lado que ele vai atacar. Que no caso caiu para cima e um pouco para a esquerda. O Gojo está aqui no mapa. Se ele for para cima e para a esquerda, ele dá a volta e vem parar aqui contra a Nobara. Até porque está seguindo o caminho de ir para a esquerda. Então agora teremos Gojo versus Nobara. Já estou usando aqui o Satoru Gojo ou Satoru Gojo. Não sei como vocês falam. E você, o Sukuna, já está com a Nobara? Já. Então está valendo o PVP, meu parceiro. Eu já vou tentar fazer aqui, prendo você e já solto o Red. E eu acho que deu errado ou deu certo? Ai, a gente destruiu o mapa aí. Deu dano? Ah, o Gojo vai destruir o mapa, né, mano? Não tem como. Toma. Chega perto de você. Não tem como chegar perto de mim? Ai, e se eu soltar o vazio roxo? Não é daí não. Nossa, eu errei. Nossa, eu tive uma estratégia. Eu tive uma estratégia. Calma aí. Para ele voltar esse skill eu tenho que fazer isso, beleza. Cadê você, cara? Está com quanto de vida aí? 200? Nossa. Toma. Fica preso aí no Blue. Nossa, você parte da terra. Está para cima, está para cima. Eu controlo onde você vai. Toma. E na porrada ele é forte? Forte, sim. Ele é mais forte na porrada ou na skill? Não sei. Toma. E será que aquela martelada também é hit que no Gojo? Vou ver agora, peraí. Tenta aí. Eu não vou deixar não, meu parceiro. Dá muito dano. Calma. Toma. Vermelho. Calma aí que deu ruim. Calma aí que deu ruim. Galera, teve problemas técnicos. Meu parceiro está subindo. É, erros acontece, rapaziada. Está tudo Gojo aí. É um perigo para todos. Está pronto, Usky. Espera aí. Está pronto. Está com pronto de vida, meu parceiro. Três. Vinte e três? Ah, então eu vou acabar da forma bonita, né? Expansão de domínio. Agora vem aqui, ó. Roxo. Nossa, não deu nem tempo para eu soltar o Roxo, cara. Olha o estrago que o Roxo ia fazer. Meu Deus, até lagou meu Minecraft, cara. E ganhei minha primeira batalha atacando, né? Pô, coisa boa. E como não é surpresa para ninguém, Gojo eliminou a Nobara. E agora ele igualou com Sukuna entre personagens que mais tem em território mundial. E com certeza esse daqui é o mais óbvio. Todo mundo esperava uma final entre Gojo versus Sukuna. Cara, eu realmente não sei quem vai ganhar aqui no Minecraft, cara. Mas eu arrisco a dizer que eu estou torcendo para o Gojo. E como eu estou torcendo para ele, espero que eu consiga pegar ele. Porque eu jogo com os personagens que estão atacando. E dessa vez não deu certo. Eu vou jogar Sukuna. Ai, 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 ai. Vai ser um massacre. Ah, Usky. Não é por nada não, mas o Sukuna falou que vai ser um massacre, cara. Acho que ele está enganado, viu? Ah, não vai estar não. Até porque o PVP está valendo, meu parceiro. Ô, vou falar para você. Nunca joguei Sukuna, mano. Eita. Então, ah, aqui o que eu faço? Toma. Nossa, deu dano? Nossa, eu tomei muito dano. Que isso? Ô, o Gojo é um absurdo, cara. Sai fora, mano. Toma aqui. Opa. Está dando dano aí, meu parceiro? Que isso, mano? Quanto de vida você já está, velho? Você me deu pouquíssimo dano. Nossa, sério, mano? Eu já perdi 100 de vida, mano. Toma. Que isso? Ah, é o combo. Beleza, 200 de vida. Tá, acho que eu vou ter que usar, mano. Expansão de domínio. Isso, eu vou pro tempo. Os dois ao mesmo tempo? Aham. Mas tá, eu não estou tomando dano. Você está tomando? Eu não. Você não está? Não. Ainda não. Nossa. Olha a minha expansão de domínio vindo aí. Eu empurrei. Eu empurrei essa expansão. Eu errei? Não, eu empurrei ela. Nossa, e agora? Você está tomando muito dano, né? Beleza, estou vendo. Toma, você está tomando dano aí? Estou. Vou bater, vou bater, vou bater. Ai, você é muito forte. Toma, toma. Ai, se der certo. Mano, eu estou combando muito. Ah, quanto de vida você está? Estou com 300. Nossa, eu também estou regenerando um pouco. Estou com 300. Nossa. Você está com 300 escravado? Estou com um pouco mais, ó. 320. Beleza. Tá, nossa, mas você é muito mais forte, cara. Se é uma horária, você não consegue, né? Consigo, mano. Está atirando aqui, mano. Eu sou o Sukuna, cara. Vem. Toma, toma. Está atirando aí. É o Sukuna, pô. Negajosinho. Ah, não. Não. Não, se você... Sai daqui. Sai de perto de mim. Sai. Você errou. Nossa, se você usa o vazio roxo, mano, você vai dar muito dano agora. Sabe o que aconteceu? Eu não tenho mais esse. Ah, é só você tirar seu personagem e colocar rapidinho, pô. Ah, tá bom. Vou confiar, então. Pode confiar, pode confiar. É, vou. Boa. É nóis. Estamos juntos, mano. Agora toma. Eu dei a dica e agora eu mato. Não. Errou. Nossa, esse foi o vazio roxo? Nossa, 250 de vídeo todo. 230. 220. Nossa, você está com quanta de vida? Tenho com 320 ainda. 320 ainda? Nossa, o Gojo é um absurdo. Olha isso, galera. É. Muito sempre, né? 200 de vida. Tá, eu vou ter que fazer algo então, mano. Beleza. Vem, vem, Gojozinho. Expansão de domínio mais uma vez. E aí, meu parceiro? Aí. Ai, você está tomando dano? Ainda não. Nossa, eu acho que nós dois cão no Void. Mano, você está ainda aí vivo? Estou. Eu perdi para o Void, mano. Eu perdi para o Void. Estou vivo. Mano, você está aí no... Mano, olha que absurdo esse personagem, mano. O cara está tomando a expansão de domínio. O cara está... Olha isso. Paradão no Void. Ele vai cair e não morreu ainda. Não, não. Eu desisto. Eu desisto. Não tem como. Não tem como. Você desiste então? Cara, não tem como. Eu já perdi. O seu personagem já me derrotou uma vez. Você caiu no Void e não perdeu. Eu não sei como derrotar o Gojo, cara. Então, toma o Rayo Rojo. É. Rayo Azu serve. Já era o Rayo Rojo. E como aqui não tem roteiro, né? Aqui é tudo real. Satoru Gojo ganhou do Sukuna. Já dá naquela alfinetada de leves. Desse jeito, ele se tornou o personagem de Jujutsu Kaisen que mais tem território mundial. Até porque ele dominou o mundo inteiro. E esse foi o nosso modo dominação de Jujutsu Kaisen. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal.